Já começou em Teoflotone a montagem da Feira Internacional de Pedras Preciosas, uma das poucas no mundo que não parou durante o agravamento da pandemia do novo coronavírus. Antes mesmo do início, o evento já movimenta a economia da capital das pedras. A 31ª edição da FIP, Feira Internacional de Pedras Preciosas, está sendo montada mais uma vez no Expo Minas, centro de convenções e eventos no bairro São Jacinto, em Teoflotone. Mais de 200 expositores do Brasil e cerca de 20 países vão ter os trabalhos expostos de 9 a 13 de agosto. A FIP vai funcionar das 10 da manhã às 6 da tarde. Esse ano nós vamos ter uma linha de joias, semi-joias, bem maior do que já tivemos e também na área de pedras brutas e ornamentais. E terá um circuito paralelo na FIP. Após o término aqui do nosso horário de trabalho, de exposição, vai ter um circuito com música ao vivo, um happy hour, que sempre é gostoso e faz parte também de quem vem de tão longe no final do dia merecedor. O período de férias na Europa e América favorece as visitas à Feira de Pedras, segundo Leonardo. Esse ano é como se abriu uma gaiolinha, né? Dois anos de pandemia, na verdade as nossas expectativas já estão se tornando realidade a partir do momento que a gente vê que em matéria de reservas de hotel, carro de aluguel, passagens aéreas até valadares, todo esse translado logístico de chegante ao Flotone, completamente lotado. Outra novidade da edição será a venda de mercadorias no varejo, de acordo com o presidente. Como esse ano vai ter esse circuito paralelo e também a parte de semijóias, e o que nos foi prometido como organização é que seria para o varejo preço de atacado. Então é uma boa notícia, até para os nossos revendedores locais, a gente está criando isso aí para agregar as pessoas daqui também, estar participando e visitando. A Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teóflotone foi o único evento que não interrompeu as atividades nem durante a pandemia da Covid-19. Segundo os organizadores, esse ano há um crescimento de 30% de participação de expositores, e isso influencia as vendas, a movimentação econômica. O setor de hotelaria da capital mundial das Pedras Preciosas conta com pelo menos 12 empresas para atender clientes da feira. No centro da cidade, esse hotel está com lotação esgotada para a semana do evento. A gente tem 100% de ocupação antes mesmo da data inicial da feira. Um mês antes, a gente já está praticamente com 100% de ocupação. Agora, nessa semana, por exemplo, a gente já não tem mais disponibilidade de apartamentos. Então essa feira é de grande importância, ela é de grande impacto para o comércio da nossa cidade. Ela aquece a economia em todos os segmentos da cidade. No setor alimentício, as projeções positivas com a Feira Internacional de Pedras também se confirmam. Há mais de 18 anos, no mercado, a Gilvão vai ampliar o horário de atendimento e o cardápio também. Nós vamos até as 22 horas durante a Feira de Pedras, que vai vir muito turista, muita pessoa de fora, né? Aí nós estamos aqui nessa expectativa. Nós vamos voltar com nossa carne de sol, com mandioca, né? A tradição da cidade é carne de sol com mandioca, né? Não vamos ter aqui de novo com a fé em Deus. Não vamos ter aqui de novo.